Hoje com um anime de terror psicológico, pior do que quando a sua mãe fala Quando chegar em casa, a gente conversa Diretamente da Mandrake Comic Shop, eu sou Stephanie Alves e esse é o Nerdista Nesse Nerdista Senpai, eu vou falar de um anime que me indicaram e que está queimando os meus fusíveis Higurashi Nonako Koruni Ele é uma adaptação de um game bem popular no Japão, é uma mistura de suspense, sobrenatural e terror psicológico A primeira temporada da série de animes é de 2016 e tem 26 episódios Eu ainda estou por volta do 15 e realmente não sei o que está acontecendo Se eu não me engano, ele tem mais uma temporada e três OVAs A sinopse dele me deixou bem curiosa O personagem principal é Maibara Keishi, um rapaz que se muda com seus pais para uma vila rural com um pouco mais de 200 habitantes Um lugar pacato e tranquilo onde ele faz amigas Rika, Rena, Satoko e Xion, que são suas colegas de classe Todas em idades diferentes, já que a vila é muito pequena e a escola possui uma turma única para todas as faixas etárias Um pouco mais à frente, a irmã gêmea de Xion é introduzida na história e o nome dela é Mion Mion Baduns Tudo vai muito bem até o dia do festival Watanagashi Um evento em homenagem ao deus da vila, Oyashiro Sama Diz a lenda que todo ano durante o festival, duas pessoas são levadas pelo deus E aí que a giripoca começa a piar Pessoas são encontradas mortas e personagens dóceis começam a agir de maneira psicopata Não dá para saber ao certo quem é o vilão Não dá para saber se o Keishi realmente é o mocinho Ou pior, se estão agindo motivados por algum ódio reprimido ou se eles estão sendo possuídos O que eu achei muito diferente nesse anime é que a história é contada em vários arcos dentro de uma mesma temporada Em que cada vez que você descobre quem é o culpado, suas motivações e a parada parece ter sido solucionada Começa um arco novo, dias antes do festival Como se eles voltassem no tempo E aí, meu caro amigo, muda tudo Não dá para confiar em ninguém Não dá para saber quem vai ser a próxima vítima ou quem vai ser o próximo assassino Ele é um anime extremamente violento e sangrento E como não chegou a ser dublado ou adaptado para a TV, não tem censura nenhuma É um balde de sangue na nossa cara Ele gera um incômodo, uma sensação meio tensa Eu tive que dormir de luz acesa na primeira semana Mas tudo bem Os traços são simples, mas nada muito incômodo A trilha sonora é perturbadora e a abertura é meio bizarra Porque tipo, eles colocam umas florzinhas fofas, nada a ver, para dizer que está tudo bem Mas não está tudo bem Tem uma criança com uma machadinha na mão Mas infelizmente, não dá para parar de pensar em como isso acaba Então só me resta segurar na mão de Deus e terminar de assistir o anime E me indiquem mais animes de terror Porque aparentemente a minha irmã não gosta de dormir com a luz acesa E eu quero provocar ela Me assustem para que eu não durma de luz acesa E a minha irmã tente me matar sufocada com o travesseiro Se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar aquele like maneiríssimo E de conferir o outro vídeo que está aqui na tela Que está aqui no e-card Que está aqui na descrição do vídeo Que é muito legal Yeah! Tchau! 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 Tchau!